Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro Pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Perda as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria, a guerra é dura Mas se não puder, cale essa boca Pedro, deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta, Pedro E você me chama vagabundo Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou E tudo acaba onde começou Pedro, onde você vai, eu também vou E tudo acaba onde você vai, eu também vou